Uma startup que faz uma verdadeira polinização no mercado de trabalho, espalhando oportunidades. Segundo eles, as ideias precisam ir muito além do lucro, elas devem ajudar as pessoas. Polinização é o trabalho feito pelas abelhas. Elas espalham o pólen das flores e permitem que as plantas se reproduzam. O pólen foi o nome escolhido para a startup de Fernando e Renata, uma empresa que atua na área social e funciona neste co-working em Curitiba. A ideia do pólen é a união de várias coisas pequenas, então cada um fazendo a sua parte um pouquinho para se transformar em algo grande, que é a polinização, que é a primavera, a natureza como um todo. Então é o poder que todos têm, se cada um fazer a sua parte, de transformar o mundo num lugar melhor. O negócio conecta consumidores e empreendedores que querem ajudar instituições beneficentes. Rafael está entre os primeiros clientes da empresa. Ele é dono de outra startup, um e-commerce de camisetas com uma pegada sustentável. Os produtos são produzidos em confecções locais e contam com estampas de artistas independentes. A gente tinha o interesse de começar a fazer ações sociais, só que a gente tinha muita dificuldade em como fazer e também faltava tempo para a gente fazer. Afinal, a gente tem que se concentrar na empresa. E quando a gente descobriu o pólen, foi perfeito, porque a gente aliou o que a gente queria fazer desde o início e de uma maneira viável. Depois de alguns testes e aportes de investidores, o modelo que deu certo foi este. Intermediar a doação da empresa para uma ONG, escolhida pelo cliente entre uma seleção pré-determinada. Quando ele faz a compra, a gente vai avisar que aquela compra gerou uma causa, gerou uma doação, e ele pode acompanhar o que está acontecendo com essa doação. Então, é uma parte do trabalho do pólen acompanhar as ONGs, como elas estão usando esse dinheiro, e mostrar tanto para o e-commerce quanto para os consumidores o que foi feito com aquele dinheiro, através de fotos, vídeos e comprovantes fiscais de que, de fato, aquele dinheiro está sendo bem usado. As duas startups fazem parte de um novo modelo de negócio. São empresários que querem ir além do lucro. O produto ou serviço deve ser rentável, mas também precisa, de alguma forma, ajudar a melhorar o mundo. A gente consegue demonstrar por números que, de fato, apoiar uma causa durante um serviço ou durante uma compra faz a diferença no número final da empresa, na conversão de venda, abandono de carrinho e tudo mais. Então, a gente está mostrando que apoiar uma causa não é só porque a gente é legal. É claro que a intenção é sempre boa, mas também gera resultado para o negócio.